Eu te amo, putaria Eita livre o copo E hoje é desgardecendo na putaria Nascemos um pro outro, eu quero é todo dia Fala família, olha o Santana aqui pra dizer Que tem lançamento do Gigante chegando Mais uma canção do projeto Levada do Gigante Gravada em São Paulo Esse clipe inédito da música Eu não vivo sem ela Creio que é a mais esperada Então clica aí nos lembretes Pra você já ficar notificado sobre essa música E assistir em primeira mão Não vivo sem ela, beijo do Gigante